E aí galera, beleza com vocês? Gravando mais um vídeo aqui para o canal e hoje galera, mostrando e falando um pouco sobre essa moto, a Honda Pop 110, isso mesmo galera, e vou aproveitar para trazer aqui nesse vídeo as 7 mudanças que vai vir no modelo 2025 na Honda Pop 110, então vamos para o vídeo. Ela teve lançamento no ano 2007. Querida por muitos, odiadas por outros, ela superou as críticas e ganhou espaço no mercado. Ao longo do tempo teve algumas mudanças. Aqui no Nordeste é muito usada, principalmente nos interiores. Ela chegou a ter 1,7 milhões de unidades vendidas. Lembro que na pandemia, muitas pessoas compraram ela e tiveram que esperar chegar da fábrica. Uma moto bem econômica e com a manutenção bem mais em conta do que as demais motos. Separei aqui 7 mudanças da Honda Pop 110, modelo e lançamento 2025. Algumas mudanças você já vê de cara. A embreagem que não tem mais ali no punho, na mão esquerda, ela vem com o mesmo sistema da BIS. E a parte da elétrica, que também não tinha, antes era pedícula, agora já vem de fábrica, com parte da elétrica. A única coisa que ficou a desejar foi o freio a disco, que não vem na dianteira, como também já vem na BIS. Vou começar a mostrar as mudanças. A primeira mudança vem justamente no motor. Vou estar deixando aqui os dados na tela para você conferir. A segunda mudança é a que eu já falei. Antes era pedícula e agora já é partida elétrica de fábrica. Isso mesmo, ficou muito melhor. A terceira mudança eu também já falei. Não tem mais a embreagem na mão. O sistema é igualzinho o da BIS. A quarta mudança vem nos pneus. Antes era da marca Leverin. Agora vem com a marca Michelin. A quinta mudança veio nas medidas. Isso mesmo, teve algumas mudanças nas medidas da POP. E teve mudanças até no guidom, justamente por causa da parte da elétrica. A sexta mudança veio na potência. Isso mesmo, ela ficou um pouco mais potente. Passaram de 7,9 cavalos para 8,43 cavalos. A sétima e última mudança veio justamente na descarga. Composte com dois catalisadores. Ela vem menos poluente do que a versão anterior. E aí galera, o que vocês acharam dessas 7 mudanças que eu mostrei aqui no vídeo? O que vocês acham? Ficou melhor? Faltou alguma coisa? Como eu falei, acho que deveria com essas mudanças que veio agora, deveria já vir com freio a disco. Até porque a BIS, que está muito parecida agora com ela, vem com freio a disco dianteira. Mas enfim, deixe nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau.